Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como o nosso amigo também Acesse o T.S. da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais O batalha do cilindro tá boa mesmo Smoking grenade Deve ser forte essa Sai, ha, ha Ah, voltou É dois portas, dois portas e meio Vai desaparecer o ponte aí, tu ouvir C4 comigo bem 30 do Lazaro, mano, tava meio Dentro da do água, C4 tá comigo, baixo ponte Dois, dois, dois de gota, dois de gota e meio Ah, um cano Esses caras só faz de gota aí 60, cara, 60 Porta pra direita Entra, 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 entra Entrou não Entrou assim Matei Matei Tá lá no meu, palhaço Ah, ele tá quase o corredor B aqui 75 deles Tempede Tempo 30 Tempo 30 Tempo 30 Porta pra direita Tempo 30 Baix staat Ah, vai tomando o cu, ele é lento, cara. Matou, matou. Tem outro mesmo, esse não sei o que. Esse de meio tá de fora, cara. Eu tenho um trabalho de retardado. Vamos lá, eles vão lá, eles vão lá. Eles vão durar. Tem ninguém no corredor B. Já viu que passou dois meios. Depois dá o baseado já. É um trabalho. Oi? Tem ninguém no meu dinheiro. 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 Esse ano só dá maluco, cara. Outra é ruim. É engraçado demais isso, cara. Eita Sire in the hole! Sire in the hole! Hehehehe 99 Sire in the hole! Pame! 99 dentro do A cara, ai vocês não levam a ser 4 não mano, 99 dentro do A esse daí A missão foi um sucesso Vai lá Flashbomb 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 Tô muito cego, olha isso, não tô muito cego Tô muito cego Tô muito cego Mais um bomb, cara, lá Sucesso O Blacklist venceu Ai seu puto, live todo dia, Twitch TV, barfãozinho 9, esquece Tô rato Tô sem essa amigas mesmo, tô fazendo ali Flashbomb É o cara que comprou a conta lá Era essa conta ai Xadrezão Música 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 eu tô pegando eu plantava para a rua e dava a volta caralho, ficou sublime chamei você, né? mais um, mais um, mais um o meu, o meu smoking grenade fire in the hole fire in the hole smoking grenade flash bomb smoking grenade smoke grenade bomb-chipkin-bee smash bomb-chipking-be Perde arranque de... Perde arranque de... Fire in the hole! Eu tô pegando a tua zona também, que tardado. Fire in the hole! Flash bomb! Tá embaixo, tá embaixo. Fico! 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 Tem quem passou a xadrez aí Mentira que vai vir tudo lá É isso cara, os caras lento no back Fire in the hole Flash bomb Fire in the hole Caralho Acontece mano Ah tem partida que os caras só me tapam Foda 99 e meio, 99 e meio 2 e meio, 2 e meio 1 e 1 show meio Morreu 99 O que é isso? 97 cara To direito To direito Vencemos O Global Risk venceu Bom Derrota não é uma opção Vencemos Tô cheia e tag cara Mata o cara da pontinha Flash bomb Mata ai velho Eu só vou segurar a W A missão foi um sucesso A missão foi um sucesso Olha isso Olha isso Olha isso Flash bomb Nesse grenade Bom de vida viu Deixa vem, deixa vem Eu tô com Dua um sucesso O Blacklist venceu Ah, eu nem falo nada Não vamos perder tempo Só porque o cara matou em um arranque Ele é um... É B isso aí, cara É um B meada Quando o B meada Quando o B é mais dois, cara Quando o B é mais dois O que é isso aí? É um B meada Ponte 10, ponte 10 Direito esquerdo Direito 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 É da direita Não é mesmo, não Eu vou colocar o A mano, esse cara Tô tomando tudo, cara Tô tomando tudo, cara Como é esses dois? Tem meio, mano, tem meio Tem um ponte 10, ponte 10 pra direita Pudeu, a gente tá pegando Ele tá vazando Meu, meu, meu Deus, cara Valeu, Leon, valeu, mano Tá puxado o meio Puxado o meio já Entrou o Conecto B Um e ponte 11 Jimei, por exemplo Mano, não é isso daí, velho Pelo amor de Deus, cara Falhamos O Blacklist venceu Transcrição e Legendas Pedro Negri